Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje, vamos aprender esse laço aqui, maravilhoso! Olha os detalhes dele! Esse é o laço docinho, franzido, tá? Que eu aprendi lá no canal da Poliana Formoso. Eu achei ele super diferente nessa versão. Eu amo laços diferentes e eu estava procurando um laço pra usar com esse aplique aqui, maravilhoso! Que é da parceira aqui do canal, a Josi Fitas. Ela tem uma variedade de materiais, pessoal. Olha esse aplique que tudo, essa cor aqui, ó, rosa, esse verde aqui que ela mandou pra mim. Eu amei, amei de paixão, tá? Nesse laço, eu usei também as fitas da Josi, que é fita Sanding, esse rosinha aqui, choque, né? Esse rosa pink com esse lilázinho e ficou essa fofura, tá, meus amores? A Josi Fitas é uma pessoa de super confiança, tá? Atenciosa e os materiais dela é de qualidade e um preço maravilhoso. Vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês seguirem ela lá no Instagram, o link do Instagram dela. O telefone, tá bom? Pra você tá indo lá, ó, ver essas lindezas da loja da Josi. O laço, ele fica, ó, de ponta a ponta, nove centímetros, tá? De pura lindeza. Se você já está gostando do vídeo de hoje, o like, se inscreva aqui no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho das notificações, que assim você não perde nenhuma dica aqui do canal, tá bom, meus amores? Tá aqui o que você achou do laço de hoje, tá? E também me sigam lá no meu Instagram, arroba Camila Mimos da Ká. Eu tenho dado muitas dicas lá, eu tenho colocado muitas dicas lá, legais, tá, meus amores? No meu story. Então, me sigam lá, que você vai acompanhar o meu trabalho. Então, bora lá aprender essa fofura de hoje? Então, pessoal, esse laço você pode colocar no bico de pato. Eu vou tá usando esse aqui de cinco e meio centímetros, que eu já deixei forradinho, tá? Essa primeira parte eu já deixei adiantado pro vídeo não ficar muito longo. Porque o mesmo procedimento que você vai fazer nessa aqui, você vai fazer nesse aqui. Então, vamos usar a fita número nove de gorgurão. Ó, fita número nove de gorgurão serão quatro pedaços, tá? Pra fazer o laço todo de 24, de 24 centímetros, tá? Então, vamos lá. Primeiro, você vai selar as pontinhas, vai queimar, mas não vai juntar a fita, tá colando. Não vai. Vai ser separadamente. Tá feito isso, pessoal. O que que vamos fazer aqui? Pera aí. Vamos juntar. Eu vou fazer aqui, tá? Assim, porque tem meninas que tão iniciando, então tem dificuldade da fita lambando. Então, coloca aqui um bico de pato ou um alfinete. Coloca bem certinho, tá? Ó, assim, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai marcar daqui pra cá, oito centímetros, tá? Ó, marcou aqui oito centímetros. Pega aí um alfinetezinho e coloca aqui um alfinete. Deixa eu colocar aqui. Ignora aí o barulho, tá? Por favor, gente. Tem um barulhinho ali chato. Mas, vamos seguir com o nosso vídeo assim mesmo. Então, marcou daqui pra cá, oito. Agora, a gente vai marcar sete centímetros. Ó. Agora, você marca sete centímetros. Deixa eu pegar aqui meu alfinetezinho. Ó. Sete centímetros. Sendo que esses sete centímetros, a gente vai colocar o alfinetezinho assim, tá? Não vai chegar até aqui pra baixo, não. Então, bora lá. Vamos posicionar a fita assim, pezinha. Eu já posso tirar o meu bico de pato. E o que que a gente vai fazer, ó? Vamos pegar esse aqui, ó. O rosinha. E vamos trazer ele em sentido assim, ó. Tá, pessoal? Assim, coloca ele mais ou menos aqui nesse alfinete, que é o de sete centímetros, tá? Que a gente marcou daqui pra cá, sete. Então, você vai pegar ele, vai jogar aqui pra esquerda, tá? Aqui é a minha mão esquerda em sentido assim, ó. Dessa forma dá pra entender. Então, tá bom, ó. Dá uma apertadinha aqui. Ele tem que ficar assim. E agora, esse vem por cima, deixando também um espaçozinho aqui. Mas, aqui não tem problema, porque a gente vai virar e vai marcar certinho um centímetro. Então, não é só mesmo pra fazer ele assim, invertidozinho, tá? Então, tem que ficar assim. Agora, a gente vai virar segurando pra não correr a fita. Aqui dá uma ajeitada, ó. Tá vendo o fogo grandalhão? Então, você vai trazendo, ó, tá? Até marcar nesse rosa claro um centímetro e nesse outro rosa um centímetro também. Bora lá, ó. Marcar aproximadamente um centímetro pra cada lado. Então, muito cuidado pra não soltar essa fita. E nisso, você vai ajeitando aqui. E bora lá, ó. Falta pouquinho agora, ó. Mais ou menos um centímetro, tá certo? Mais um pouquinho. Então, um centímetro, ok. Esse alfinetinho é o de sete centímetro. Então, eu já vou tirar ele e já vou colocar bem aqui. Pra não correr a fita, tá certo? Então, até aí, tudo bem, ó. E o que é que vamos fazer agora, Camila? Vamos cortar essa parte aqui toda, tá? Bem rente. Então, tem que ser uma tesoura aí boa. Essa aqui não tá tão boa assim, mas vamos lá, ó. Vamos cortar. Muito cuidado. E... E pronto. Então, eu cortei essa parte. Em seguida, você já vem selando pra não desfiar essa fita, tá certo? Ó, venho. Venho. Então, uma selada aqui bem. Então, pessoal, a parte de trás ficou assim. Agora, a gente vai virar ela assim, tá? Que é a nossa parte aqui da frente. Agora, a gente vai fazer a parte que é o laço docinho, tá? Que muitos já conhecem. É pegar essa parte aqui, ó. E vamos fazer isso aqui. Bem rente no alfinetezinho aqui. Que tá aqui, tá certo? Esse aqui, esse alfinete aqui de oito centímetros, tá? Então, você vai descer aqui bem no alfinete, tá vendo? E aí, esse alfinete, ele me atrapalha um pouco, tá? Na hora de eu jogar ele aqui pra dentro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar esse alfinete, peraí. Ó, eu vou tirar ele, tá certo? E agora, eu vou jogar pra cá. É só jogar aqui pra dentro, pessoal. Tiro o daqui também, tá? Pra não me atrapalhar. Arrumo certinho aqui, ó. O biquinho. Dá uma acertada aqui. E ele fica assim, tá vendo? Agora, é só pegar essa parte e jogar pra trás. Agora, é só questão de arrumar tudo certinho. Deixa eu dar uma esticada aqui, aqui também. Aqui, que é muito importante pra não ficar essa parte aqui feia. Aqui atrás, vamos se atentar, tá vendo? Quando essa fita chegar até aqui. Então, vamos por parte, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Um bico de pato. Nesse biquinho. Então, meus amores. Pra você obter esse gominho. Pra você ter o resultado desse gominho aqui. É muito importante você fazer esse passo a passo agora, tá? Que eu vou te mostrar. Porque o alinhavo faz toda a diferença. Vamos encontrar um meio, tá? Ó. Dobra. Aqui, ó. Pontinha com pontinha. Dobra. E vamos dar uma selada nessa parte aqui, tá? Do meio. Esse aqui. Pego aqui meu isqueiro. Ó. Dou uma queimada. Cuidado pra não queimar a fita. Mas vamos dar uma marcada aqui, tá? Ó. Depois vocês vão entender. Agora eu pego aqui a parte de trás. Dou minha arrumada aqui. E eu vou colocar aqui um alfinetezinho aqui. No meio. Só pra não correr essa fita, tá? Então, vamos lá. Esse biquinho aqui, ó. É muito importante arrumar ele certinho. E bora lá para o alinhavo. Ó. De cima pra baixo. Bem aqui no biquinho. Pegando toda a parte. Um. Então. Do biquinho até aqui no meio, tá? Serão quatro pontos. Quatro pontinhos, tá? Um pouco largo. Ó. Mais ou menos assim. Dois. Ó. Três. Os pontos bem largos mesmo. Tá, pessoal? Três. E o quarto vai ser bem aqui no meio, ó. Quatro. Agora a gente vai dar aqui pra lá dar mais quatro pontos, tá? Larguinhos. Um. Dois. Três. Quatro. Aqui na ponta, certo? Agora eu vou dar o meu nó aqui que eu esqueci. Fica assim, pessoal. Agora é só a gente puxar direitinho, tá? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Ó. Agora é só vir puxando. E vai arrumando aqui, tá? Ó. Se você quiser já arrematar aí, ó. Você já pode arrematar. Eu vou colocar a minha agulha novamente por dentro. Todas as partes pra sair aqui do outro lado. Peraí. Bem aqui em cima, tá certo? Aí eu vou puxar o excesso da linha, tá certo? Então, ficou assim. Olha que coisa mais fofa, gente. Fica muito fofinho esse lacinho. Então, outra dica. Pra vocês, tá? Pra ficar assim, ó. Tá vendo? Levantadinho. Eu pego aqui o meu isqueiro. Mas você tem que ter muito cuidado pra não queimar essa fita. Então, eu passo aqui, ó. De leve. E vou apertando. Aqui, tá vendo? Aqui também. Porque se a gente deixar muito tempo, corre o risco de pegar fogo, tá? Essa fita. Passar cola quente. Pode passar sem medo, mas com muito cuidado, tá? Bora lá, ó. Junto aqui. E dou uma segurada, tá? Rapidinho. Pessoal, colei o laço, tá certo? Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, ó. O bico de pato. Desse lado. Então, eu vou pegar. Vou colocar aqui, ó. Passa cola quente aqui. Então, posiciono bem aqui, ó. No meio, tá? Ó. Bonitinho. Eu vou usar agora a fita número 2, tá? Pra acabamento. Que é do mesmo a cor do bico de pato, tá? Ó. Pego aqui. Tirar um pedaço aqui. Mas, se você não tiver a fita número 2, você pode pegar a fita número 9. E dar uma dobrada aí, três vezes, tá? Ó. Vou selar aqui. E como eu faço aqui, ó. Abre aqui o bico de pato. Passa um pouco de cola aqui no meio, tá certo? E eu já posiciono bem aqui, ó. Tem que ser bem no meio. Ó. Agora, eu vou dar a primeira voltinha. Passa aqui, ó. Eu colo aqui também no meio. Só um pouquinho. E passo, ó. Vou dar uma volta. Aqui, eu vou dar duas voltinhas, tá? Meus amores. Ó. Vou cortar bem aqui, ó. Em cima aqui do bico de pato. Aí, ó. Já pego e dou uma selada pra não desfiar. E já venho com a minha cola aqui, ó. Nessa pontinha. Abro o bico de pato e coloco aqui, ó. Pessoal, essa parte aqui, ó. Pra você que não tem etiqueta, é bom fazer assim. No próximo vídeo, eu vou ensinar como é que eu faço, tá? Que acabou que eu nem ensinei. E vamos lá. Eu passo aqui, cola. Tá certo? E eu coloco bem aqui, pra tampar essa imperfeição aqui do meio, tá certo? Olha que coisa mais fofa que fica. E se você tiver etiquetinha, pode colocar aqui, aqui e atrás. Ele fica assim. Na frente, agora, é só a gente dar uma arrumada básica, tá? Se você tiver aí o spray de cabelo, você pode usar. Esse aqui vai ficar super lindo. E olha como ele também fica super lindo, tá? Ele simples, ó. Sem um aplique também, ele fica super lindo. Fica maravilhoso também. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aí o seu like. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, que assim você não perde nenhuma dica. Deixe seu comentário do que você achou do laço de hoje. Compartilha com as amigas, que assim você me ajuda no crescimento do canal. E me sigam lá no meu Instagram, arroba Camila Mimos da Ká. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!